Olá amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. A pessoa morreu, como você deve se comportar em um velório? Ficar mais quieto, não rir, não fazer piadas, não ficar fazendo rodinhas para que as pessoas vejam assim Nossa, aqui lá, vem no velório da pessoa que morreu, tá brincando aqui Opa, o correto é você fazer o seguinte, ficar quieto, não sair de lado, ficar conversando com as pessoas Assuntos relacionados ao bem que a pessoa fazia, e outra, não adianta nada você orar por quem já morreu Porque quem já morreu, ou foi para o Hades, ou foi para o Seu de Abraão Lucas capítulo 16, depois vocês leiam e reflitam E na verdade o que acontece, a pessoa quando morre, ela vai dormir Depois do dia do julgamento da vida de Jesus Cristo, ela acordará e será julgada primeiro Portanto, só vos advirto, fique quieto e não faça piadas e brincadeiras em um velório E fique na paz do Senhor Amém Então, vamos lá, vamos lá